Então, meus queridos, vamos fazer este vídeozinho rápido, né? Por quê? Porque veja este vídeo aqui, tá vendo? Vou mostrar que é. Javitre Vizan cala a teologia, dá pra ver? Estudos de homens. É uma pregação idiota, tá? Não tem sentido, é um absurdo, né? E eu, que ficou como testador, porque ele é, não teve, né, Wagner Pereira, né? Este daqui, ó, tá vendo aí? Mostrou a carinha dele, mas eu não sei. O menino, tá? E que teve o apoio de Edivaldo, olha isso aqui, olha aí, Wagner Pereira, e ele escreveu, viu, aí Jair, enquanto você é mau, há tempo para que dizes o Filho de Deus, Wagner Pereira. Por que que ele disse o Filho de Deus, Wagner Pereira? Porque no conceito dele, eu não sou filho de Deus. Tá bom? Então, veja bem, é o seguinte, pregação contra a teologia, né? O que é a teologia? A teologia é o posicionamento que os homens têm com respeito, é o posicionamento das convicções, do que acredita o ser humano, os homens, né? A respeito desta personalidade maravilhosa que é o próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Entendeu? De uma maneira muito simples, todos temos uma teologia. Até o ateu, sabe, o cara que não acredita em Deus, ele tem a sua teologia. Qual é a teologia do ateu? Olha, Deus não existe. Simples assim, é essa a teologia, tá? Agora veja, a congregação quer imitar a igreja primitiva na ignorância, ignorância, achando que os apóstolos, eles não tinham conhecimento teológico. O que é um absurdo. Por quê? Porque eles, por três anos e meio, eles aprenderam, eles estiveram coladinho ao Senhor Jesus, colado ao Senhor Jesus, 24 horas por dia. E o que é que eles estiveram fazendo lá, ao lado do Senhor Jesus, esses três anos e meio? Será que era trocando mensagem nos zap zap? É, aqui, como o povo hoje, passa a maior parte do dia, mandando mensagem nos zap zap, mandando mensagem nos zap zap, foi isso que os apóstolos de Jesus fizeram durante três anos e meio? Nada disso. Jesus, embora vocês não acreditem, é da nossa doutrina que ele é, ele é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Eles estiveram, então, aprendendo a respeito do nosso Deus, daquilo que ele, quais são os seus propostos, os seus pensamentos e o que ele espera de nós. Entendem, simples assim, eles foram os maiores teólogos, os doze apóstolos, os maiores teólogos da história da humanidade. Agora, na idiotice da palavra de Deus, na idiotice da palavra de Deus, é que, eu não vi o vídeo, nem perdi tempo em ver esse vídeo, é possível que ele nem esteja falando de teologia, condenando a teologia, tá? Mas, até ela está dizendo isso, Davi, televisão, cala a teologia, estudos, teólogos, por não terem respeito, não procurarem aprender o que a Bíblia diz, o ensino do Senhor, eles desenvolveram, a congregação desenvolveu o mundo dos anos, a sua própria teologia. Teologia, uma teologia, uma teologia fundamentada em uso de costumes, em doutrinas humanas, com muitas doutrinas heréticas e algumas delas até diabólicas. Notoriamente, a doutrina do pecado de morte, entendeu? Que destruiu, levou milhares de pessoas ao suicídio e destruiu milhares de famílias. A segunda doutrina diabólica é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia continha a palavra de Deus. Então, é isso aí, para o vídeo por aqui, né? Uma resposta para os meninos, né? Wagner Pereira e Edvaldo de Oliveira. Deus abençoe e fico em todos com Deus, sempre não pareçamos o ruim do Senhor Jesus.